Para o que você tá fazendo e tá acompanhada nessa história aqui. Quase que inacreditável. Um homem de 47 anos foi encontrado amarrado às margens da LMG 635 em Montezuma e alegou ter sido sequestrado. A polícia chegou a fazer rastreamentos, mas pouco tempo depois, gente, descobriu que ele forjou o próprio sequestro. Meu Deus do céu, mas como assim, gente? Com qual finalidade? Com qual intenção? A informação é que o homem queria tirar a atenção de uma investigação contra ele. Quer entender mais? Eu também. Põe na tela aí. Mãos e pés amarrados, na boca um pedaço de pano. O homem de 47 anos foi encontrado supostamente desacordado às margens da rodovia LMG 635 em Montezuma, no extremo norte de Minas. Mas não se engane, o que parece ser um crime, na verdade, é uma atuação. Daqui a pouco você vai entender essa história. Ainda sem saber da farsa, a polícia militar chamou o SAMU, que prestou os primeiros socorros e levou a vítima para o hospital. Na unidade de saúde, o homem recobrou os sentidos e apresentou a primeira versão da história. O homem contou que no dia anterior saiu do trabalho no início da noite, passou em uma mercearia onde comprou um lanche e na sequência seguia para casa, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram de carro e o sequestraram. Ele disse ainda que desmaiou, não viu o rosto dos criminosos e que só estava acordando naquele momento na frente dos policiais. Diante do relato, os militares iniciaram os rastreamentos à procura de suspeitos. A polícia militar refez todo o trajeto da suposta vítima. Segundo o boletim de ocorrência, a PM chegou a ter acesso a imagens de câmeras de segurança que comprovam os locais por onde ele passou. Mas os vídeos não registravam o suposto sequestro. A PM também conversou com familiares, que contaram que o homem não voltou para casa no dia anterior, mas ninguém havia comunicado o desaparecimento à polícia. Outro detalhe chamou a atenção. A equipe médica que fez o atendimento no hospital constatou que não havia hematomas no corpo do paciente. A polícia questionou o homem mais uma vez. Sem saída, ele resolveu abrir o jogo. Ele confessou que teve um desentendimento recente com uma vizinha que o acusa de ter espiado ela. Com medo de uma investigação e de uma suposta justiça com as próprias mãos, ele resolveu forjar o sequestro com o intuito de tirar o foco dos supostos crimes praticados por ele. O homem disse ainda que não contou com a ajuda de ninguém, que se abrigou no matagal onde passou a noite e pela manhã se amarrou com os arames sozinho e aguardou ser encontrado na beira da estrada. Ele finalizou dizendo que está com o psicológico abalado e que vai procurar ajuda profissional. Procurada, a polícia militar preferiu não gravar entrevista e informou que o suspeito foi levado para o quartel, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. O caso foi registrado como comunicação falsa de crime. A polícia civil informou que o homem é investigado em um inquérito instaurado no último dia 24 de janeiro, que apura os delitos de ato libidinoso, ameaça e invasão de domicílio. A vítima, vizinha dele, já registrou dois boletins de ocorrência, o primeiro em 2018 e o segundo em janeiro desse ano. Nas duas ocasiões, o suspeito teria pulado o muro da casa e espiado ela e a filha pela janela. No registro, o homem negou o crime. A polícia civil segue apurando os fatos. Agora, é impressionante, né? Como é que o caboclo tem esse pensamento, depois de uma atitude nojenta como essa, de ficar olhando, né, a essa senhora aí, ele vai lá e simula o próprio sequestro, fica lá no meio do mato lá. Agora, como é que ele conseguiu amarrar os pés e as mãos? Ele mesmo amarrou as mãos e os pés? Será que como é que ele conseguiu essa façanha aí? Ainda colocou um pano na boca ainda, viu? E quem olha assim, você que está acompanhando o Balanjo Geral em casa, aí, ó, e a gente borrou o rosto desse cidadão aí, mas, na verdade, isso é um ceboso, viu? Tem umas costumas, mania nojenta de ficar olhando os outros aí, ficar espiando as mulheres aí nas suas casas aí. Ele colocou o pano na boca, ele não está ferido não, viu, minha senhora? Está aí amarrado o pé, parece que é um cordão, né? Olha, se fosse um sequestro de verdade, você acha que o sequestrador ia amarrar com uma linha de costurada essa aí? Me ajuda aí, cidadão. Agora, o que acontece? Você está vendo ele caindo no chão? Ele não está ferido não, viu? Isso aí não é nenhuma cena de crime, ele forjou. Isso aí é uma comunicação falsa de sequestro, viu? Ele forjou isso aí para poder fugir, para tirar atenção do que realmente estava acontecendo. Ele estava ali espiando a mulher ali, como ele foi descoberto, para a casa dele não cair feio, para não tomar um cu do povo aí. O que ele fez? Correu para o meio do mato, ficou um tempo escondido e simulou aí o próprio sequestro. Colocou o pano na boca, se amarrou ali e ficou lá às margens da rodovia. Eu vou te falar, viu, gente? Depois fala que tem problemas mentais. Eu vou te falar. Tem que explicar direitinho agora a história para a polícia mesmo, viu? Me ajuda aí, cidadão. Eu vou te falar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto